Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre o Stamp 4 que é o visto que o meu marido Marcelo aplicou pra ficar aqui na Irlanda morando comigo legalmente sem ter que renovar de novo o curso que é caro de intercâmbio então vou falar um pouquinho mais como que foi o nosso processo, em particular o nosso processo como que a gente fez, como que não fez que na verdade esse visto, o Stamp 4, ele é nada mais nada menos do que um visto pra familiares de europeus que eu tirei a cidadania italiana, então no caso eu sou europeia beijo no ombro então vou explicar um pouquinho mais pra vocês como que foi o nosso processo Amores, antes de a gente ir pro passo a passo do Stamp 4, esse visto mara que todo mundo quer já dá um like aqui no vídeo, já se inscreve no canal pra dar uma forcinha e agora vamos lá então gente, primeiramente o Marcelo não aplicou como meu cônjuge ele aplicou ali em outro setor, que é um relacionamento duradouro, que tem que estar pelo menos 2 anos morando com o europeu e por que que o Marcelo decidiu não aplicar como meu cônjuge? porque na verdade, até pra dar a dica pra vocês também, a gente ouviu mais de um caso aqui em Cork de casais que aplicaram com aquele casamento via embaixada aqui em Dublin que você manda autorização pra alguém de casa lá no cartório do Brasil e parece que tão negando gente, esse tipo, eu não sei se é 100% mas a gente ouviu que sim eles tão negando em alguns casos, porque eles tem medo de ser fraude muita gente tá fazendo isso só pra pegar o Stamp 4, tão desejado então fica a dica gente, a não ser que tu já casou no Brasil, já estavam juntos, vieram bonitinho casar no teu país, de fato mas esse casamento, via aqui a embaixada de Dublin, tem muitos casos sendo negados então a gente prefiro não arriscar, como a gente já tá 10 anos juntos a gente achou muito mais seguro fazer como um relacionamento duradouro aí de 2 anos bom gente, esse foi o primeiro passo, a gente decidiu que aplicar, né, como um relacionamento duradouro que dure para sempre e daí primeiramente vocês vão digitar aí no Google muito fácil E-U-1-A que vai cair no mesmo formulário que o Marcelo tem encheu pra aplicar pro Stamp 4 como um relacionamento duradouro outra dica que eu dou pra vocês, gente, é que assim, o menos é mais, sabe tem gente que se atrapalha e quer mandar tudo, que quer mandar foto juntos com a família a vó, a vó e quer falar que conheceu naquele dia, que não sei o que, que não sei o que apresentou, que beijou, que não sei o que não gente, é pra botar ali o mínimo, sabe, é pra botar o básico do básico do básico não me venham com muitos detalhes, que eles são biz, entendeu, não tem muito tempo eles querem assim, a informação básica, o preto no branco, entendeu então não tentem botar muita coisa, que só vai complicar a vida de vocês, tá ok então o menos é mais na hora de preencher o formulário a gente teve várias dúvidas e pesquisou, pesquisou e nada nos esclarecia as ideias então eu abri o formulário aqui e vou falar assim, algumas coisinhas que a gente teve dúvida e agora a gente tem certeza da resposta pra vocês que vão aplicar como a gente aplicou, que não vieram casados do Brasil bonitinho e tal é esse o formulário que eu passei e daí ali a primeira section 1, vocês vão selecionar Partner in a Durable Relationship e daí ali na section 1, primeiramente vai pedir todos os dados da pessoa que tá aplicando da pessoa que tem um relacionamento com o europeu daí na section 2, vai ser todos os dados do europeu que essa pessoa tá tendo relacionamento há mais de dois anos e morando junto na section 3 vão ser todos os dados do emprego do europeu, no nosso caso eu então todos os dados do meu trabalho atual na section 4, daí são os dados ali sobre o casal, quando se conheceu e daí é ali que eu falo, gente, é o básico, é o mínimo, tá ok aonde conheceu, a gente botou Florianópolis, ponto, sabe a data é a data, não tem que encher linguiça como dizem, tá ok é o básico depois da section 7, na sessão 7, né gente, falar em português mesmo é essa sessão que vai ser muito importante, de extrema importância porque são todos os documentos que são solicitados eu lembro que a primeira dúvida que a gente teve ali sobre os documentos foi o passaporte o passaporte do aplicante tem que ser todas as folhas do passaporte cópias coloridas, tá gente, do aplicante, tá no meu caso, a gente mandou só a cópia da minha identidade que já era o suficiente, a gente até tava um pouco em dúvida mas não tem problema, gente, no nosso caso deu certo sim então ao invés de tirar fotocópia de todas as folhas do meu passaporte a gente tirou só a cópia colorida da minha identidade que não tá barato, né gente, cópia colorida então é o suficiente, gente em seguida eles vão pedir evidências do relacionamento, gente aí que vocês vão ter que comprovar que estão mais de dois anos juntos, tá no nosso caso a gente já mora um pouco mais de um ano juntos aqui na Irlanda mas no Brasil a gente não morava juntos mas a gente já tá juntos há mais de dez anos então o que a gente fez? a gente mandou o nosso contrato do nosso apartamento que nós compramos em 2014 a gente mandou passagens aéreas de viagens que a gente fez há muito tempo atrás com os dois nomes juntos então vários e-mails, coisas com os nomes relacionados e-mails que a gente mesmo trocou entre nós há muitos anos atrás então um cruzeiro também que a gente fez que tá o nome dos dois então comprova que a gente tá junto há muito tempo então acho que não foi problema nenhum porque a gente tá dez anos juntos, né então pra gente, por mais que não morava juntos no Brasil foi fácil comprovar o que eles querem saber se realmente é um relacionamento real não é fake, né então no nosso caso ficou fácil de provar que a gente realmente tá junto há bastante tempo então eles não se preocupam muito eu acho que realmente tava lá morando alguns meses no Brasil pra fechar dois anos tipo, eles viram que é real e liberaram eu acho que foi isso, pelo menos ali na evidência de residência na Irlanda a gente ficou assim, bem preocupados porque o nosso contrato aqui de aluguel tá só no meu nome e muita gente falava ah não, porque tem que ser o contrato no nome dos dois no nome dos dois e não, a gente mandou o contrato só no meu nome e não teve problema nenhum depois, em seguida ainda, nessa evidência de residência aqui na Irlanda eles pedem um tal de RTB, que eu também nem sabia o que era direito mas como a minha casa aqui eu aluguei por uma agência eu pedi o RTB pela agência e eles me enviaram e daí ali na Utility Bills, ali sim, tem que ter conta no nome dos dois não pode ser conta de banco tem que ser tipo gás, eletricidade, internet essas contas a gente mandou sim uma no nome de cada um em seguida são as evidências do meu trabalho aqui na Irlanda então a gente preencheu ali tudo de jeitinho mas eu lembro que a gente ficou com dúvida porque no nosso caso, eu trabalho aqui há bastante tempo mas eu tô trabalhando registrada há pouco tempo e eles pedem dois Payslips que no caso é o contra-cheque, né e a gente mandou só um então o que a gente pensou? a gente não tá mandando o que eles pediram mas no máximo eles vão pedir pra gente adicionar e a gente iria adicionar mas no caso nem precisou, gente eu mandei só um Payslip e foi o suficiente em seguida eles pedem um P60, né o meu P60 mas como eu tô trabalhando há pouco tempo registrada eu ainda não tinha direito de tirar então a gente ficou um pouco preocupado mas eu não mandei porque eu não tinha direito e não teve problema nenhum em seguida eles pedem evidências do que eu fazia no Brasil antes de vir pra cá e como eu trabalhava com eventos que é uma coisa informal não tinha contra-cheque, tudo certinho não era registrado eu achei muito complicado pra falar então eu botei só que eu fazia faculdade e eu realmente fazia faculdade, né então eu mandei e-mails oficiais da minha faculdade e foi o suficiente também na seção 8 você vai listar os documentos e colocar a quantidade de ladinho, tá então, por exemplo, de relacionamento comprovante de relacionamento tem dois e-mails tem dois contratos, blá 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 soma tudo, bota ali oito, por exemplo então você vai organizar pra eles conseguirem também, né entender o que você tá mandando porque é uma papelada do caramba então é só pra assim organizar deixar tudo certinho ali na seção 9 você só vai assinar ali botar a data e tal e no finalzinho, no pé eu vou deixar aqui na descrição pra vocês também tem o endereço de onde vocês vão enviar gente, tem que ser uma carta registrada vai ser oito euros e pouquinho, tá ok? mas tem que ser registrada tem que botar o endereço direitinho e não tem erro e o Marcelo mandou tudo certinho registrado, como manda o figurino mas mesmo assim a gente tá vendo aquela ansiedade, né e a gente sabe que eles podem demorar até seis meses pra responder mas uma média, assim, que a gente ouviu falar de todos os nossos conhecidos que tem esse tempo fora demorou em torno de um mês depende da demanda deles, né você tá muito busy lá então a gente ficou naquela ansiedade, gente porque é um sonho esse vício, sabe tem todos os benefícios de um europeu pode trabalhar, pode abrir uma empresa, sabe então é muito bom você renovar curso de inglês gastar dinheiro, sabe então a gente tava muito ansioso, muito nervoso e dele mandando uma segunda-feira, dia 8 de janeiro e na seguinte quarta-feira chegou a resposta a gente não acreditou, gente até agora, assim, eu não preciso acreditar é muito maravilhoso porque a gente pensou que era uma carta pedindo mais documentos que faltou, sabe em uma semana, gente foi surreal eu não conheço nenhum caso que nem o nosso claro, deve ter, né outros sortudos também mas, assim, as pessoas que eu tava falando a gente sempre quer pesquisar se basear, ter uma noção e, assim, eu não tinha ouvido falar ainda em uma semana, gente então a gente ficou muito chocado, assim muito feliz da vida mesmo em uma semana ele mandou dia 8 de janeiro numa segunda-feira e chegou dia 17 de janeiro numa quarta-feira, gente então, assim, surreal, sabe muito, muito feliz e daí a gente leu e releu essa carta várias vezes pra acreditar que não era um documento faltando que realmente tava aprovado porque, assim, inacreditável, né, gente muito rápido mesmo e daí ali falava que o visto dele temporário foi aprovado pra 8 meses até 15 de outubro, no caso e daí a gente pegou essa carta e foi na Garda daí a gente foi juntos pra Garda você tem que ir com seu companheiro europeu tá ok leva essa carta falando ali que foi aprovado e tal, o temporário daí vocês vão juntos vão levar o passaporte dos dois e a carta e é isso daí lá vocês vão na fila pra aplicar pra um novo JNB esse JNB é o melhor porque não precisa pagar os 300 euros como a gente paga quando vem pra estudar e deles vão tirar outra foto e o Marcelo vai aplicar pra um novo JNB no caso ele aplicou já, né e aqui em Cork quando a gente chegou tava em torno de duas semanas pra chegar o JNB mas agora a moça falou que tá com um delay e tá um atraso e tá em torno de um mês então daqui a alguns dias ele já vai lá pegar o JNB dele temporário na verdade é o JNB pra mais 8 meses, né o visto temporário já tá lá no sistema na verdade já tá lá agora então ele já tá ele já tava legal, né mas mesmo que ele não tá com o JNB aqui na mão já tá lá no sistema que já tá com o visto dele temporário sempre for até dia 15 de outubro e daí ali por volta de 15 de outubro que é quando o visto dele tá pra vencer eles vão analisar de novo se a gente realmente ainda tá juntos se a gente ainda tá morando no mesmo endereço se a gente mudar de tem que ir lá na guarda atualizar se eu mudar de trabalho também tem que atualizar então eles vão fazer mais uma análise ali e se a gente realmente estiver juntos ainda tudo certinho eles vão aprovar o visto dele definitivo que é pra mais 5 anos e é isso gente a gente tá muito feliz vale muito a pena gente sério se vocês têm assim o direito se tá num relacionamento com o europeu há mais de 2 anos aplica não demora vale muito a pena sabe então assim faz tudo mesmo são vários documentos é um pouquinho chatinho assim mas gente se vocês têm direito vale muito a pena não é um bicho de 7 cabeças tá é possível fazer sim então não fiquem com medo ai meu Deus é muita coisa dá aquela preguiça não comecem comecem que já é um passo e tanto sabe espero que tenha ajudado vocês também com algumas dúvidas assim que possam surgir se tiverem outras dúvidas também escrevem aqui que eu vou tentar ajudar vocês espero que dê certo pra vocês vocês fiquem tão felizes como nós estamos gente é muito bom essa sensação sabe de poder ficar no país que tu tanto ama legalmente trabalhar com todos os benefícios sabe então é isso gente espero que tenham gostado se inscrevam no canal e também curtam o vídeo tá ok tchau 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 tchau